Episódio 8 do Ligados no Carnaval apresenta Belém dos Grandes Carnavais, Wanderlei Explosão. Já soltou sua voz em dois episódios anteriores. E o que você traz para a gente no episódio número 8? Xodó da Negra, né? Xodó da Negra eu tive a honra de gravar esse samba do Saldoso Alcígui Marancha no estúdio, ainda não tinha estúdio, era no estúdio do Daniel Benigni, grande percussorista do Arilor, que foi. E me lembro bemzinho, quando terminei de gravar, porque eu estava com fone, o Alcígui falava para ele, o microfone lá dentro estava aberto, ele disse eu quero dar um abraço nesse gordo que matou a pau o samba. E eu que tinha feito, eu tirei alguns espaços que tinha, mas a gravação ficou, eu tive que preencher com breques. Mas para a avenida eu achei uns ensaios de encurtar. Quer fazer isso agora ou quer botar normal? Vambora! Belém dos Grandes Carnavais. Xodó da Negra foi em 2006, mas não houve carnaval, né? Aí em 2007 já vieram com o Chachá e outra escola. Vambora! Mas o enredo, é bom falar o enredo. Claro! Vamos para cá. Enredo do Xodó da Negra, que eu gravei em 2006 e foi para 2007. Alto do Círio, no Drama, na Fé e no Carnaval. Relembra e eterniza no Belém dos Grandes Carnavais. Alô, cremação querida! Xodó! Xodó! Vambora! Vambora! Ai, o teatro da Ale, essa velha, essa fé, o profano sagrado que vem em Nazaré, na passagem de cores da Igreja da Sérrea. No carimbó a ladeira se vai, pois no achote acorda se esvade. Os afoxés, orixás, vem pra casa do pai. Se o enredo de outubro será emoção, o folclore e janelas e a religião. No largo do carro é só coração. Nesse cortejo do anjo da lua, traz a senhora que é minha e tua. Abençoando um povo que dança na rua. E entre, entre, milites e artistas. E o ritmista! E o ritmista! A piqueira notável! Vem se lembrar. Juntos, estações e romeiros, nas madalinas e Guajará. E hoje, hoje a cidade tão velha, se une e se espelha no samba machuco. Nossa Belém se enfrenta também, e todos seremos bem-vindos. Nossa Belém se enfrenta também, e todos seremos bem-vindos. Nós somos um só corpo, no drama e procissão. Viva o tudo sírio, xodó e cremação. Nós somos um só corpo, no drama e procissão. Viva o tudo sírio, xodó e cremação. Vambora, vambora! Ah, o teatro da ave, essa vela, essa fé. O profano sagrado vive em Nazaré. Na passagem de todos, na igreja da Sé. A madeira se vai, pois no achote, nos afoxés, orixás, vem pra casa do pai. Se o enredo de outubro será emoção, o folclore é janelas e a religião. No larco do carbo, é só coração. Nesse cortejo do anjo e da lua, traz a senhora que é minha e tua. Abençoando um povo que dança nas... Entre, entre, vambora! Entre, artista, os ritmistas, os ritmistas, vem celebrar. Juntos, estações e romeiros, as latarinhas e guaxas. E hoje, hoje a cidade tão velha, se une e se espera no samba mais lindo. Nossa bela em si, feita também, e todos seremos bem-vindos. Nossa bela em si, feita também, e todos seremos bem-vindos. Nós somos um só corpo, no drama e procissão. Viva o tudo, xodó e cremação. Nós somos um só corpo, no drama e procissão. Viva o tudo, xodó e cremação. Beleza, beleza, beleza. Belém dos grandes carnavais. Valeu, Anderley! E aí Tchau.